Olá pessoal, essa daqui é a câmera da Inova, modelo de três antena, o novo modelo de câmera que a gente está trabalhando. A gente vai estar ensinando como configurar ela, tá? Primeira coisa para a gente configurar, a gente tem que saber, a gente tem que formatar ela, tá? Ela não é como o aplicativo YMP2P, que é a entrada para formatar aqui atrás. Essa aqui a gente formata com ela logo aqui embaixo, ela tem um buraquinho bem aqui do lado da lente dela. A gente vai pegar essa chavinha, que geralmente vem com ela, e vai manter pressionado bem aqui dentro por uns cinco segundos, que ela vai formatar. Pronto, e eu formatou. Agora a gente vai aguardar ela iniciar, deixa eu colocar aqui, a gente vai aguardar ela iniciar agora, mais ou menos uns 40 segundos. Ela vai dar o giro dela, alguns modelos dão giro, algumas não, mas é sempre a mesma coisa. Agora a gente vai iniciar o processo de configuração. Vocês vão pegar o celular de vocês. Uma dica, quando vocês for configurar, vocês deixam o localizador do GPS ligado e os dados móveis desligados, tá? Porque senão a câmera não vai saber se conectar na rede Wi-Fi e nos dados móveis, tá? Deixando aqui ligado, a gente vai baixar o aplicativo, na Play Store mesmo, o aplicativo é o YCC365, esse aplicativo primeiro. Vocês vão baixar esse aplicativo, eu já tenho ele instalado aqui, vocês vão baixar, clicar em abrir. Aqui, primeiramente, vocês vão ter que criar uma conta, tá? Uma conta de segurança. Deixa eu mostrar aqui. Vocês vão entrar no aplicativo, vocês vão clicar bem aqui em registrar, se criar uma conta, através do e-mail de vocês. Eu já tenho uma conta, no caso. Então, vou criar a conta de vocês, clicar em entrar. Tá, logo aqui, vocês vão clicar nesse sinalzinho de mais aqui, pra adicionar a nova câmera. Clica nesse sinalzinho de mais. Câmera inteligente. Essa primeira opção aqui em azul. Depois, ok. Próximo passo. Aí, aqui, vocês vão procurar a rede Wi-Fi de vocês. No meu caso, a minha é essa daqui, ó. Geralmente, você tem uma rede 5G, uma 2G. Vocês vão ter que conectar na 2G, porque na 5G ela não é compatível, tá? Conectou na 2G. Aí, vocês vão colocar a senha de Wi-Fi de vocês. Sempre verifique se a senha tá correta, porque se não tiver correta, ela não vai conectar. E tem que formatar e configurar de novo. Tá, colocou a senha, clique OK, próximo passo. Agora, ela vai gerar um código QR Code. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse código QR Code, e vão colocar bem na frente dela, aqui, assim, ó. Pra ela ler o código. Tá. Aí, ela apitou, porque a câmera leu o QR Code do aplicativo. Aí, depois, vocês vão clicar bem aqui, nessa opção aqui embaixo, em azul. Clica aqui, e aguarde ela conectar. Meio demorado mesmo, às vezes demora um pouco. Internet conectada. Obrigada por escolher um produto Inova. Como vocês viram, já conectou aqui. Vocês podem dar um nome pra câmera, se quiser. Depois, cliquem em confirmar. Pronto. Aqui, vocês podem clicar em cima, que ela já vai entrar. Clicou, já entrou. Aqui, vocês podem controlar a visão dela. Vocês cliquem aqui do lado, ela vai girando. Gira pra cima, pra baixo, pros lados, todos os ângulos. Pode falar através dela, se manter pressionado aqui, ó. Tem um microfone. Aí, vai sair o áudio através dela, ó. Ó. Tá ouvindo? Tá saindo, ó. E é isso aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo?